Não é preciso mais adormecer Pra sonhar com um anjo descendo do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz a alegria de Deus E a entrega direto ao seu coração E com você vou sorrir e chorar Lado a lado vamos caminhar Quando te ajuda você precisa Dou minha vida pra te resgatar Esse é o desejo de Deus De hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvi Sou um anjo que o Senhor enviou pra ti Não tenho as horas e nem sei voar Mas o que o mundo não pode eu posso te dar Vou te mostrar o caminho de Deus Só Ele pode te santificar Quando te ajuda você precisa Dou minha vida pra te resgatar Esse é o desejo de Deus E hoje em diante o seu anjo sou eu Sou muito mais que um amigo Sou um anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvi Sou um anjo que o Senhor enviou Sou um anjo que o Senhor enviou Sou um anjo que o Senhor enviou Pode gritar para o mundo ouvi Sou um anjo que o Senhor enviou Com a sua群 working Em graça Com a sua população